Amigos e amigas de Oliveira, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade Minas Gerais, o 77, passando aqui para pedir seu voto e seu apoio para o vereador Cleito Enfermeio, 77-555. Eu que já tenho uma história de trabalho e resultados com toda Minas Gerais, desde que fui presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura, e como deputado federal no quarto mandato, faço o meu compromisso e peço seu voto para o vereador Cleito Enfermeio, 77-555. Para o prefeito, peço o voto para o doutor Eric, vice Marlon da Ambulância, voto 77.